Oi gente, tudo bom com vocês? Tô aqui com mais um vídeo Esse vídeo que eu só tô fazendo pra vocês é um vídeo super legal Então se você quer assistir esse vídeo, dá seu like e se inscreve no canal Tipo, é um vídeo de maquiagem Tipo assim, me perdoe se tiver muito som, muita zoada aí Mas é por causa que estão ouvindo som aqui, blá 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 Mas é isso e... é isso, então bora pro vídeo Então gente, a gente vai começar com a sobrancelha, né? Que é sempre que eu começo com a sobrancelha, então bora logo Então eu já vou fazer aqui a sobrancelha e eu já volto Então gente, depois de horas, eu estou aqui com a sobrancelha feita, né? Muito lindas e... Se eu não falei, gente, uma maquiagem de verão, mais natural, com essas coisas, ok? Então agora a gente vai para a pele Então bora logo preparar essa pele, né? Antes daquela hidratação Então bora logo Então gente, deixa eu pegar aqui o... Eu vou aqui dar uma molhadinha no rosto Para dar já aquela... Eu vou aqui pegar um pouquinho do protetor solar Para dar aquela protegida, né gente? Uma maquiagem, assim, mais de verão Então a gente tem que usar protetor solar, né? Para preparar a pele De a tarde, no vayas a caer No dejes que te ganen las ganas de acercarte Oh, oh E não vale a pena perder lo que Deus te recalou Por uma noite de paz Sobre toda a coisa guardada Guarda teu coração Não camines a la perdición Dile que não, não Quando te marcar o teléfono, não, não Porque tu eres um hijo de Deus, Deus Que se busque outro novio Porque já tu tá bem claro e sóbrio Deus a ti te deu domínio próprio Então, gente Eu já apliquei o protetor solar Agora a gente vai vir... Para o quê? A gente vai vir para a pele Vai vir com um pouquinho de base, ok? Olha, eu tô fazendo Então, gente A gente vai vir aqui Com um pouquinho de base Então, um pouquinho mesmo Porque é uma maquiagem bem levinha, ok? E a que eu vou usar é a da Ruby Rose Ela é muito boa, então É a L4, é a cor L4 Gente, eu vou molhar a minha esponjinha, ok? Por causa que ela tá feca Eu gosto de aplicar com ela molhada Deixa o acabamento mais leve E aí, fica mais massinha Cheguei agora, bora espalhar, né? Pelo amor de Deus Deco ao parcer de blush Não, nós estamos me concentrando Então, gente Não, eu vou orar Não, eu vouGA Mas nós estamos nos Blazão Que este anoBl계 Daí, fica mais Fábrico, ide bajol Não, eu vou Se, cara interromper E aí, fica mais Eu vou por reinforcement Que seguimos I'm back La fábrica music Tiempo estou esperando alguém assim Tiempo sonhando e chegaste por fim Enamorado ao instante que te vi E em mi coração supe que eras para mim Para todos eras alguém inacessível Porque tu e o meu irmão é compacto Gente eu tô branca, porque aqui eu não tô É por causa que se vocês estão vendo a tampa Não sei, na câmera sempre fica Agora eu vou vir para o contorno Vou passar um contorno cremoso, ok? Vou usar essa paleta de corretivos Que é de contorno de corretivos Eu vou usar essas cores mais escuras, ok? Eu vou usar essa paleta de corretivos Eu vou usar essa paleta de corretivos E me enamoré, então eu suplique Por ti não foi em vano Porque agora eu vou usar essa paleta Que eu amo e Deus E de seu jardim corto, uma rosa Para mim, uma das mais preciosas E da perfeita e até mais carinhosa E essa flor, você é minha filha, que é hermosa Você é a chica que eu amo Você é a que tanto eu esperava Você é a que o Senhor tenha enviado Você é a que o Senhor tenha enviado Todo sal da minha ansia Deus esperamos isso Escúchame, minha hermosa chiquinha Vamos a doblar as duas rodillas Que dessa relação tan sencilla Que o Senhor possa fazer maravilhas Por ti foram muitas lágrimas Deus só sabe quanto foi me implorar Mas não me importa Porque valeu a pena Sinto um amor puro Que corre por minhas venas E o momento preciso Vou esperar para a vecina de blanco Llevar-te a lantar Por isso sem mais esperar Hoje eu proclamo, Senhor, cuida-me a lágrima Então, gente, agora eu vou vir Já ficou a pele toda contornada, toda bonita Agora eu vou vir com o blush, ok? Com pó Quer dizer, eu vou vir com pó depois Então, gente, eu vou usar esse pincel aqui Para passar o pó E eu vou usar esse pó da pincel Que tu Eres a chiquinha que eu amo Tu Na que tanto eu esperava Tu Na que o Senhor me enviado Todo sal da minha ansia Deus esperava vocês Escúchame, minha hermosa chiquinha Tá, gente Eu... Eu passei só um pouco de pó Pra ficar acabado Já é mate Sabe? Não precisa pronta Não É... 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 Eu vou usar uma cor tipo pêssego, sabe? Deixa eu pegar o pincel Vou usar esse pincel aqui, né? Uma corzinha de blush bem... É uma maquiagem verão, então se envolve em blush Eles costaram, uma... Pica Flor que brinca Terrama en rama Não te podem dar De esse amor que tu queres E não pode dar O que não tem É... Hoje dia Eu sei que passa Das boas relaciónes escasas Não te has dado um techo E outra derrumbo a casa Te acicelas, um pouco Lo pusiste bê loco Pero observa Que o tipo tiene como oco El coco Te tira 20 rimas E nenhuma com sentido Pasou a noite Llegou o dia E tu em olido E e volta Chapada, pica-�, fazenda de sua e roubando-lhe toda a louca. Que esperaria por homem que imite. Cada um de seus que imitam, que por amor me suelta. Que se vále, pica-flor. E já não te destrua, deixa me explicá-nos outencion. Quer que te valorem, mas não te põe tes valores. Não tudo lindo, não é bom. Não sei como fazer agora. Não seja conformistado e lhe dê-se. Guta-lhe a boca cristiana católica alberta. Dice que no le gusta, pero lo entretienes Dime con quién anda, y te digo lo que tienes Tu loca por sentir amor, el loco en los placeres No sabe a dónde van, ni tampoco de dónde viene Dice que todos son igual, porque igual son todos Lo que tú elegiste, pues obvio, ni modo Te cambia el apodo cuando te estás de codo Ahora te enteraste tú y todos Los que no están por nada, son la bomba Picaflores que brincan de rama en rama No te pueden dar de ese amor que tú quieres No pueden dar lo que no tienen Porque no están en nada, son la bomba Picaflores que brincan de rama en rama No te pueden dar de ese amor que tú quieres No pueden dar lo que no tienen Bien promete la luna, te enamora su cara de maluma Dice que la vida es solo una que está bien dura Gente, eu passei o rímel depois E um batonzinho bem tipo Para dar uma rosinha na boca E foi só isso Mas então foi só isso Então vejam aí o resultado E se inscreve Gente, vocês viram o vídeo Como se toca Vamos crescer esse canal, né gente Vamos se inscrever Então compartilha aí com seus amigos Dá seu like e se inscreve Então foi isso Então tchau Vamos aumentar os inscritos . . .